da República Centro-Africana. A Assembleia ouvirá um discurso. Por sua excelência. Mahi Muabas, presidente do Estado da Palestina, solicita o protocolo para escoltar sua excelência. E convidá-lo a discursar na Assembleia. Não vamos sair. Não vamos sair. Não vamos sair. A Palestina é nossa pátria. É a terra de nossos pais, nossos avós. Continuará sendo nosso. E se alguém fosse embora, seriam os usurpadores ocupantes. Em nome de Deus, o mais gracioso, o mais misericordioso. Senhor Filemon Yang, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Senhor Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Senhoras e senhores, chefes e membros das delegações, estimados convidados, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos vocês. Venho hoje em nome do meu povo, que há quase um ano vem sofrendo um dos crimes mais hediondos da nossa era. Tratase de um crime. De uma guerra de genocídio em grande escala que Israel está perpetrando. Israel, o Estado Ocupante. Um crime que já ceifou a vida de mais de 40 mil pessoas em Gaza sozinha. E milhares ainda estão soterrados sob os escombros. Um crime que deixou mais de 100 mil pessoas feridas até hoje. E a situação está se agravando. Centenas, centenas de famílias palestinas foram aniquiladas. Nomes de família inteiros foram apagados do registro civil. Mais de 100 famílias foram completamente eliminadas do registro civil. Eles não existem mais. Milhares morreram por causa da disseminação de doenças e epidemias de remédios e água. Além disso, mais de 2 milhões de palestinos em Gaza deixaram suas casas várias vezes em busca de segurança e fugindo das operações sistêmicas que o... O exército de ocupação israelense está perpetrando. E à medida que essa guerra de agressão continua, dezenas estão sendo mortos todos os dias. E o dobro dessa quantidade está sendo ferida entre nosso povo desolado na faixa de Gaza, na Cisjordânia e em... Jerusalém. Eu não estou aqui para responder as mentiras do... Primeiro-ministro israelense. Mentiras que lhe disse em seu discurso perante os Estados Unidos. Congresso em julho, onde ele afirmou que seu exército não mata civis inocentes em Gaza. Pergunte-lhe, por Deus, quem é então que matou mais de 15 mil crianças das 40 mil igual número de mulheres e idosos de nosso povo? E quem é então que continua a matá-los? Pessoalhe que me responda, por Deus. Pare com esse crime. Pare com isso agora. Pare de matar crianças e mulheres. Pare o genocídio. Pare de enviar armas para Israel. Essa loucura não pode continuar. O mundo todo é responsável pelo que está acontecendo com nosso povo em Gaza e na Cisjordânia. A Cisjordânia, que está sob um cotidiano e contínuo. A agressão israelense. Está sob uma atividade de assentamento viciosa. Eles estão construindo em todos os lugares da Palestina como se toda a Palestina fosse deles. Está sofrendo com o terrorismo de grupos de colonos apoiados pelo governo israelense e pelo exército de ocupação, que estão destruindo centenas de casas nas terras da Palestina. Sem mencionar o que está acontecendo com nossa capital eterna, Al-Quds. Está sujeita a campanhas para mudar sua natureza e judaizala, além de agressões aos seus locais sagrados e marcos históricos para alterar seu status legal e histórico. Recentemente, ouvimos um ministro israelense terrorista pedindo a construção de um templo na mesquita de Al-Aqsa. Devemos condenar e deter este ministro imprudente todos aqueles que desejam incitar um conflito religioso e gerar conflitos que destruirão tudo. A mesquita de Al-Aqsa e seus arredores, senhoras e senhores, são propriedade exclusiva dos muçulmanos. Isso foi confirmado por uma resolução da Liga das Nações em 1930. Essa foi uma resolução da Liga das Nações e não vamos aceitar nada além disso, não importa as circunstâncias. Senhoras e senhores, já alertamos diversas vezes aqui na Assembleia Geral que a situação na terra ocupada pelo Estado da Palestina indicava uma explosão iminente e essa explosão ocorreu. Aconteceu em 7 de outubro do ano passado e depois. E desde o primeiro dia, enfatizei a necessidade de parar imediatamente a guerra. Eu condeno o assassinato de civis, não importa quem sejam, de que lado estejam ou de onde venham. Exigi a libertação dos prisioneiros e dos detidos por ambos os lados. Não há necessidade de deter mulheres, crianças e idosos. Já dissemos isso repetidamente. Para qualquer um que tenha essas pessoas detidas. Eu pedi que fosse imediatamente para a mesa de negociações para implementar uma solução de dois Estados baseada em resoluções internacionais. Mas, em vez de ouvir a voz da razão, o governo israelense aproveitou o que aconteceu para lançar uma guerra total de genocídio contra Gaza. Cometeu e continua cometendo crimes de guerra, como reconhecido pela comunidade internacional. Eles são chamados de crimes de guerra. Israel hoje está lançando uma nova agressão contra o povo irmão libanês. O povo libanês está agora a ser submetido a uma guerra de genocídio e Israel tem de pôr fim a guerra em Líbano e na Palestina. Condenamos esta agressão e exigimos que cesse imediatamente. Israel reocupou a faixa de Gaza em sua totalidade e a destruiu quase inteiramente, de modo que Gaza não está mais apta para a vida. A maioria das casas foi destruída. A mesma situação se aplica à maioria dos prédios, instalações de saúde, escolas, prédios comerciais, estradas, igrejas, mesquitas, estações de tratamento de água, usinas elétricas e estações de saneamento. Qualquer pessoa que vá a Gaza e a tenha conhecido antes, não a reconheceria mais. Não está mais lá. 75 de tudo em Gaza foi totalmente destruído. Se Israel acha que vai escapar de ser responsabilizado e punido por esses crimes, está enganado. A comunidade internacional deve impor imediatamente sanções a Israel. Os massacres, os crimes, o genocídio, que Israel vem perpetrando contra nosso povo desde sua criação em 1948 até hoje não ficarão impunes. Não há estatuto de limitações. Os direitos nunca serão perdidos enquanto houver aqueles que os exigem. E apesar de nossos repetidos apelos e demandas, o mundo não conseguiu obrigar Israel, esse Estado transitório, a parar esta guerra de genocídio e seus crimes de guerra contra residentes civis inocentes. A administração dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, bloqueou três vezes projetos de resolução do Conselho de Segurança exigindo que Israel respeitasse um cessar-fogo. Os Estados Unidos. A Alônia se levantou e disse, e não, a luta vai continuar. Ele fez isso usando o veto. E além disso, ainda deu a Israel as armas letais que foram usadas para matar milhares de civis inocentes, incluindo crianças e mulheres. E isso encorajou ainda mais Israel a continuar sua agressão. Enquanto os Estados Unidos. Está apoiando. Então por que não continuar, já que já é um Estado agressivo? Este é os Estados Unidos, o mesmo país que foi o único membro do Conselho de Segurança que votou contra conceder ao Estado da Palestina a adesão plena à ONU. Não merecemos ser membros aos olhos da América. Então eles usam o veto contra isso. Eu não entendo como os Estados Unidos podem continuar a se opor ao nosso povo e privar-nos dos nossos direitos legítimos à liberdade e independência, quando 194 outros países têm esses mesmos direitos e nós não somos inferiores a eles. Israel, que se recusa a implementar-a Resoluções das Nações, não merece ser membro desta organização internacional. Israel, cujo representante permanente nesta organização afirma que a própria construção do Nações Unidas, e ele disse isso, ele disse que este prédio deve ser removido. Este prédio em que estamos agora deve ser demolido. Este país não merece ser membro desta organização. Desde o início, não cumpriu as condições para adesão, pois em 1949, quando apresentou seu pedido de adesão à ONU, a organização afirmou que o país não merecia ser membro. Impôs duas condições. Primeiro, aceitar e implementar a Resolução 181 e a Resolução 194. Sem cumprir essas duas condições, você não poderá se tornar membro das Nações Unidas. Mosh Sharet, o ministro das Relações Exteriores na época, escreveu uma promessa. Você vai ver. Um compromisso por escrito de que Israel estão comprometidos em cumprir essas resoluções. E desde 1949, até hoje, nada aconteceu. Vamos fazer um requerimento, uma solicitação à Assembleia Geral sobre esse assunto. E, como eu disse, se você voltar, então voltaremos. Se eles não recuarem, faremos mais. Aproveito esta oportunidade para elogiar os Estados-membros das Nações Unidas que votaram. Com uma maioria de mais de dois terços a favor da proposta de resolução apresentada pelo Estado da Palestina, apoiada por um grande número de países amigos e irmãos. Adotar a histórica opinião consultiva da CIJ, emitida em 19 de julho de 2024, para pôr fim à ocupação ilegal israelense do Estado da Palestina em um prazo de 12 meses. Pela primeira vez, há um prazo específico. Exigimos a aplicação desta exigência em particular, incluindo a interrupção imediata das atividades de anexação e colonização e a desmontagem das existentes. Assentamentos e evacuação de colonos dos territórios palestinos. Há 600 mil colonos e eles estão vivendo em nossas terras. Por que eles não voltam para suas casas? Devemos dar reparações aos palestinos pelos danos causados pelas políticas e práticas ilegais da ocupação, bem como por muitas outras questões mencionadas na opinião consultiva da CIJ. Queremos o que foi declarado pela CIJ e aceito pelo mundo inteiro na Assembleia Geral com uma ampla maioria que supera em muitos dois terços necessários. E Israel deve ser obrigado a implementá-lo. Contamos com esta resolução, que representa a vontade internacional e os princípios do direito internacional, bem como os mecanismos adotados para garantir sua implementação. Esperamos que esta resolução seja implementada. Das mil resoluções tomadas em relação ao povo palestino desde 1948 até hoje, nenhuma delas foi implementada até o momento. Senhoras e senhores, hoje me sinto muito grato ao ver essa grande mudança nas posições dos Estados-membros da ONU, que agora apoiam os direitos dos palestinos a um Estado independente, reconhecido e merecedor de plenos direitos. A adesão a esta organização, assim como todos os outros países do mundo que valorizam a liberdade e a paz. Em nome do povo palestino, agradeço o apoio. Agradeço seu apoio ao que é direito da justiça para alcançar a paz em nossa região. Pessoa-vos que apliquem as leis do direito internacional. Com base em nossas responsabilidades e soberania, não estamos pedindo mais do que você é capaz de fazer. Pedimos a todos os Estados que nos deem nosso apoio no âmbito de sua responsabilidade e soberania. Também gostaria de expressar nossa gratidão e apreciação pelas manifestações em todo o mundo que se opuseram ao genocídio em Gaza e apoiaram os direitos palestinos. Povo americano. E reconheço que o povo americano está marchando nas ruas nessas manifestações, e somos gratos a eles. Apreciamos o que está acontecendo nos países europeus e os nobres apoiadores que vêm à Palestina arriscando suas vidas enquanto os israelenses os atacam. E aqui, gostaria de fazer uma menção especial à mártir turco-americana Ayssa Noor, morta pelo exército de ocupação a sangue frio. Eu digo a eles, o povo palestino não esquecerá sua posição honrosa. Vamos nos lembrar de você com orgulho. Quando a ocupação acabar e nosso povo tiver liberdade e independência, pessoal. Recentemente, falou-se muito sobre o dia seguinte, mas no dia seguinte. O que faremos no dia seguinte? Qual é a nossa estratégia para o dia seguinte? E eu digo a vocês, após o fim da guerra na faixa de Gaza, aproveito esta oportunidade para apresentar nossa visão do que é necessário imediatamente. E no dia seguinte ao fim da guerra, está aí a nossa proposta. Nós propomos isso a você. Você pode aceitá-lo. Você pode atrá-lo. Você pode atrá-lo. Estamos prontos para tudo isso. Primeiramente, é necessário um cessar-fogo completo e permanente em Gaza, bem como o fim das agressões militares e ataques de colonos terroristas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Em segundo lugar, é urgente que a ajuda humanitária seja entregue de forma organizada e em quantidades suficientes, já que não há nada em Gaza. E eles precisam de tudo. Esta ajuda humanitária tem de ser prestada em toda a faixa de Gaza. Terceiro, uma retirada israelense total da faixa de Gaza. Recusamos o estabelecimento de zonas tampão ou a tomada de qualquer parte de Gaza. Gaza tem apenas 7 quilômetros por 40. E Israel quer cortá-lo. Ele quer um pedaço aqui e um pedaço ali. E não permitiremos que um único centímetro de Gaza seja tomado. Que paremos a expulsão forçada dentro ou fora da faixa de Gaza. Exigimos que os deslocados retornem às suas casas ou que lhes seja providenciada a moradia. Netanyahu quer a Cisjordânia e Gaza. Tira as pessoas para serem deslocadas, para serem evacuadas para o Egito e para a Jordânia. Mas recusamos os governos jordaniano e egípcio. E agradeçores por isso e afirmo que não permitiremos que nenhum palestino seja deslocado ou expulso de suas terras. Em quarto lugar, exigimos que a URWA e as organizações humanitárias sejam protegidas das ações de Israel e que recebam apoio político e financeiro para que possam desempenhar seu papel e oferecer seus serviços aos refugiados palestinos. E todos os dias, Israel encontra uma desculpa para convencer os outros de que o trabalho da URWA deve ser interrompido. Em quinto lugar, exigimos proteção internacional para os palestinos em suas terras ocupadas. Queremos proteção Não estamos lutando contra Israel Não podemos lutar contra Israel E não queremos brigar Mas queremos proteção Queremos que nossos filhos, nossas mulheres, nossas famílias sejam protegidos internacionalmente. Sexto, a Palestina, como Estado, deve assumir suas responsabilidades na faixa de Gaza e exercer plenamente sua autoridade e jurisdição sobre ela, Incluindo os pontos de controle de fronteira, especialmente o posto de fronteira internacional de Rafá entre o Egito e a Palestina Como parte de um plano abrangente Isso já existia antes Deve voltar a ser como era Sétimo, e como parte de um processo abrangente de reforma nacional, estamos trabalhando nisso E a maioria dos países revisou, apoiou, confirmou e agradeceu ao governo palestino por suas ações E esperamos continuar com esse processo até o fim Em relação a esse processo, vamos reconstruir nossa infraestrutura e instituições estatais que foram destruídas por Israel Vamos revitalizar a economia, promover o desenvolvimento sustentável e reconstruir a faixa de Gaza E responsabilizaremos totalmente o Estado de Israel Em oitavo lugar, a autoridade do Estado da Palestina, do governo palestino e da OLP, que é o único e legítimo representante do povo palestino, terá poder sobre todos os territórios palestinos, incluindo a faixa de Gaza, a Cisjordânia e o leste Jerusalém, como nos foi estipulado pelo direito internacional Não estamos pedindo mais, mas não aceitaremos menos A Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, não pediremos mais, mas não aceitaremos menos Realizaremos eleições gerais Estamos prontos para realizar as eleições Já estávamos prontos no passado, mas Israel se recusou a permitir que realizássemos as eleições em Jerusalém Mas se isso acontecer, estamos prontos para realizar as eleições gerais e formar um governo palestino de acordo com os resultados dessas eleições Nono, vamos continuar buscando o maior apoio internacional possível para que o Estado da Palestina possa se tornar membro pleno das Nações Unidas o mais rápido possível O que nos falta para estar sentados entre vocês? O que falta para estarmos no mesmo patamar que os 194 Estados Membros Oficiais das Nações Unidas? Nações? Nós temos é Nós temos a autoridade Nós temos as pessoas Nós temos a cultura Nós temos o conhecimento Temos tudo o que precisamos Pedimos a sua ajuda para implementar completamente a resolução da Assembleia Geral sobre a opinião consultiva mencionada emitida pela Corte Internacional de Justiça De forma que leve ao fim da ocupação em 12 meses, como foi estipulado Pela resolução, conforme estabelecido pelo parecer consultivo Número 11 Realizar uma Conferência Internacional de Pais sob os Auspícios das Nações Unidas dentro de um ano para aplicar a solução de dois Estados Então, realizamos esta Conferência Internacional para resolver todos os problemas pendentes entre nós e Israel A propósito, reconhecemos o Estado de Israel, mas Israel não nos reconhece Queremos uma solução que proteja os dois países O Estado de Palestina e o Estado de Israel Para que possam coexistir em paz, estabilidade e segurança Item 12 Em adotar forças internacionais de paz por meio de uma resolução do Conselho de Segurança entre os Estados da Palestina e Israel para garantir a segurança de ambos os países Exigimos a garantia da segurança de ambos os países Estes são os elementos da nossa visão para o futuro, tanto para hoje quanto para o dia seguinte ao fim da guerra no Estado da Palestina em geral E peço que vocês apoiem este plano e forneçam todos os recursos necessários para garantir o seu sucesso, senhoras e senhores Há algumas semanas, anunciei que decidi liderar uma delegação palestina para Gaza Se despeça para que possamos estar ao lado do nosso povo que está exausto pela guerra de genocídio israelense Eu peço que você apoie esta decisão emitindo uma resolução da ONU e pressionando o governo ocupante para não obstruir este esforço E aqui dou as boas-vindas a qualquer Estado, a qualquer partido que queira se juntar a nós nesta visita Ficaríamos felizes em acompanhá-lo a Gaza para que possamos todos testemunhar as tragédias que estão ocorrendo lá Saúdo nosso povo heróico que está sacrificando tudo o que é precioso para a Palestina na Gaza do sacrifício Na Cisjordânia da Solidariedade, de Al-Quds, que É a nossa joia da coroa e nossa capital Nós saudamos nosso povo na diáspora, nos campos de refugiados e nossos corajosos prisioneiros nas prisões israelenses Que somam seis mil Israel prende quem quer Aqueles prisioneiros cuja dignidade está sendo violada todos os dias A Palestina será Livre Será gratuito, apesar de qualquer um que se oponha a isso Nosso povo viverá na terra De seus pais e avós, como fazem há mais de seis mil anos Eles continuarão sua luta legítima pela independência A ocupação terminará Vai acabar Vai acabar Que Deus e a paz estejam com você Para a segunda reunião, I wish to thank the President of the State of Palestine E aí Obrigado.